O que é que espera? Muito animante. Vai, segue, segue. Os vossos hábitos de consumo de vídeo, vocês veem mais televisão ou conteúdos no YouTube, Facebook ou na televisão mesmo? Mas no YouTube, na internet, não estão televisão. Sim, no YouTube, social media, televisão não estão. Não? Quantas horas por semana é que vêem televisão? Vizão. Vizão não é simplesmente nenhuma. Sim. E o YouTube? Tudo bem. Tipo, em volta de semana, prévive sete horas. É isso aí. Sim. Sim.